E hoje o presidente Lula se reuniu com comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O encontro também contou com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Oficialmente, a pauta tratou das demandas das três forças e dos possíveis investimentos que o governo pode fazer para melhorar a estrutura militar do país. Mas também havia interesse em diminuir essa tensão entre as duas partes e mudar a pauta que tem tomado conta do cenário político brasileiro, que são os atos golpistas de 8 de janeiro. Na saída do encontro, o ministro José Múcio falou com a imprensa. Ele disse que não houve envolvimento direto das forças armadas no vandalismo praticado na Praça dos Três Poderes, mas que os militares estão cientes e concordaram que sejam tomadas providências caso algum membro tenha participação comprovada nos atos. Vale lembrar que hoje mais um militar foi exonerado do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Agora já são 39 dispensados o GSI desde o governo Lula. Ah, desde o começo do governo Lula, claro. A coordenação de administração do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência, também dispensou outros 46 militares. Vamos ver o ministro falando, o ministro da Defesa. A gente tem a sonora dele, vamos lá. Eu entendo que não houve envolvimento direto das forças armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. Não tem como garantir, ministro, que o 8 de janeiro não... Não, não me arrependo porque eu vim pra negociar. Eu não podia negociar com você e, a priori, criar um prego-julgamento pra você. Não me arrependo. O senhor acha que dá pra garantir que hoje as forças armadas cumprirão o seu papel? No caso de um ataque similar ao que aconteceu... Não tenha a menor dúvida, não tenha a menor dúvida que outro daquele não vai acontecer, até porque as forças armadas irão se antecipar. O presidente Lula fez algum pedido? Qual a metade do que o presidente Lula passou para os comandantes? De entusiasmo, de fé no trabalho dele, da consciência. Todos se indignaram com ele. Não houve quem não se indignasse. De maneira que o presidente Lula fez, disse que acreditava no trabalho dele, tanto que nós hoje tratamos de uma agenda absolutamente diferente. Eu entendo que não houve...